Galera, tem um detalhe nessa conta, mano, que tem pouco champion, mano, olha os campeão que tem, mano, esse aqui é todos, tá ligado? Então eu vou ver se pá, mano, eu meto até uns loucos, uns campeão nada a ver na jungle, mano, tipo o Singed. Mano, o Singed com qual runa, ô, escola, se eu for fazer ele, mano? Com qual runa, com qual runa? Preciso saber a runa, não sei runa, não sei runa, não sei runa. Conquer, ó, o guerreiro ali que joga falou Conquer, mano. E agora? E agora, Giovanni, f***. E secundária, mano, tem muito stun lá? Ai, meu Deus, eu tô solucionando. Ah, mano, acho que eu vou pegar isso aqui com isso aqui, ó, mano, dano, dano, saca? Uma de ataque speed é legal pra farmar a jungle, bota fé, então eu acho que eu vou pegar uma de ataque speed, literalmente, pra farmar a jungle, mano. Pior que o Singed de jungle parece ser hype, mano, o killer dele só é uma merda, né, mas parece ser legal. Por que que eu não consigo ver o aronguejo, mano? Os cara ainda tá no aronguejo aí, mano. E cadê o aronguejo no minimapa? Cê brota, cê brota? Bota, brota. Ó, só a wave mid, certeza que cê brota? Mano. Minha wave, minha wave vem, tá ligado? Você tem um aronguejo, eu tenho 20 minima, mano. Por que que o Alistair não tá vindo? Alisturo! Bora, eu quero muito lutar isso, véi. É só o Alistair, ele ser... Nossa, ele errou! Fudeu, Marquinhos. Relaxa, 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 eu tô rápido pra porra! Ixi, fodeu. Nossa senhora, esse aí foi ruim demais, mano. Ó, o Skarner tá ali pagando de folgada, hein, mano. Cê consegue descer ali, Renati, na aronguejo? Facilmente, facilmente. Eu também colo, mano. Só que, tipo assim, nosso tal está sem bot lane, saca? Ó, eu tenho um time mid, velho. Focou, mano. Ah, ele é contra você, mano. Fudeu, véi. Fudeu, fudeu, Renati, desanima de mim não, desanima de mim não. Cê anima não, desanimar, Renati? Cê anima não, desanimar? Mano, não animo nada, cara, não é possível. Desanima não, Renati! Quem tá lá de algo deles é você, se vira aí. Relaxa, relaxa. Acho que eu vou dar uma fuga aqui, ó. Mano, fudeu, galera. O que que eu tô fazendo de singed aqui, mano? Pra onde que eu vou, Renati? Renato, eu preciso pegar assistência, mano. Mano, vem mid, tá assim, velho. Tá aqui, tá assim. Bora, então é aí, mesmo. Vamos nessa. Tô aqui, tô aqui. Pode aqui, pode. Pode dar ele, pode dar ele. Quer fazer um base, sim? Faz um base, sim. Nesses silas mesmo fazer ele andar reto. Ele não vai, não é, pô. Ele tá jogando muito. Ele tá full medo? Ah, ele tá full medo? É, ele toma um hit e vai pra base. Ah, ia foda. Vou tentar comprar um singed. Solo, cara. Singed não, Scar, né? Ah lá, ele foi top. Mano, se eu tivesse Predator agora, ia ser tão hype, mano. Será que eu unto pra ganhar speed? Utei, foda-se. Eu dei 5, velho. Chegou o arredor no Marquinhos pra mim? Ah, mano, eu pisei num cocô, Vian. Foda-se, dedinho no cozinho. Caralho, que play, que play, mano. Funcionou? Da-a-a-lê. E se nós ia aqui de gostoso, então? Caralho, tô com a botinha do Predator, viu? Eu acho que os jogos começaram agora. Começaram agora. Vai top, Marquinhos. Tem TP lá, velho. Tem TP, tem TP. Tem dois cogumelos aí. Vai, o time tá paradinho, mano. Todo fofo e eu não pisei nenhum cocô nele, mano. Caralho. Dá pra usar esse negócio bot aí, mano. Essa coisa, velho. É, eu vou usar lá, vou usar lá, bora. Nossa, eu tinha que tacar alto logo, mano. Deixa eu correr, bot. Peraí. Nossa, será que dá tempo, velho? Ai, ai, ai. Fodeu, família. Olha esse time todo bonitinho, velho. O time tem que animar, mano. Esse Alistair, ele tá faltando com a verdade, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Ah, velho. Na perna eu peguei a barricada. Bora, lista. Comba um, mano. Escolhe um pra combar, irmão. Aí, jogou, pô. Essa aí agora foi boa. Vamos, desanima não, desanima não. Vem, vem, vem. Renatinho, desanima de mim não. Aí, kill pro C, pai. Valeu. Puta que pariu, Marquinhos. Relaxa, relaxa. Acontece, acontece. Não sei por que esse GP tá dando aquela sustância na minha jungle, mano. Folgado esse brother, hein, brother. É isso aí, mano. Cadê as famílias aqui agora, mano? Pra nós matar o mano. Ajuda aí, família. Mano, é muito estranho eu jogar sem ouvir o som, velho. Que isso, velho. Sério, que agonia da porra, velho. Ah, eu acho que eu salvo esse mano aqui com o meu slowzão. Nossa, ele voltou pra da Ignite. Peraí, ele voltou e tacou o Ignite no cara e saiu correndo? Hã? O cara é bonitinho, velho. E ainda vai morrer, velho. Ele vai morrer, velho. Aí é foda. Bem que eu salvei ele, velho. Tá bom, fez a boa. E essa Lulufit Uno aí, cara? Comba aí pro Alistar, é só de querer. Ó, o Alistar, mano. O compinho dele, velho. Já bate esse traizinho. Peraí, ele tá subindo. Que fofinho, só ele. Deixa isso aqui pra mim, mano. Na moral, velho, eu quero levar esse Alistar pra jogar com nós o dia inteiro, mano. Tá, o resto, vamos pro duelo. O Alistar, o Alistar, o Alistar, o Alistar, o Alistar, o Alistar, puta que pariu. Eu não vi a play dele, velho. Ainda bem que eu não vi esse pá. Flash aqui, cara. Joguei um bobo aí pro C, ó. Não, peguei, peguei. Nossa, eu tô desvendo a ult do GP, nossa. Você me ajuda aqui, brother? Ajuda, ajuda. Só vai, mano. O Alistar Combah, será, mano? Alguma vez pra gente? Ah, o Alistarzinho, brabo, brabo. Parou. Mano, o Senguidin é roubado, tá? Roubado. Puta, Renatim, bandeirantes. Agora ele tá me passando. Dá pra levar a torre, dá pra levar a torre. Ah, eu tenho que parar de acertar, cara. Você tem dado? Oh! Buss. Tá, vou embora agora, tá bom. Ah, ajuda, mano. Ele deve ter ult já de novo, mano. Deixa eu flashar, velho. Bora, Marquinha, uma destaque salva. Vem, 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 que eu tô dando muito dano. Pinta que pariu. Meu Deus. Ai, Alistar, para, mano. O que que tá acontecendo com o nosso ban Alistar, galera? Mano, o da hora é o Alistar Combah. Ele sempre dá o flashzinho, velho. Isso é da hora. Fudeu, ele vai ser pego, ele vai ser pego. Vem. Uta, Alistar! Que você! Uta, Alistar! Eu tô, eu tô. Peguei aqui, peguei um aqui, peguei um aqui. Peguei um aí. Bora, 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 bora. Cadê o GP? Bora, 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 bora. Cadê a porta do GP, mano? Vem, vem, vem. Para assim, para assim, Marquinha. Vai, vai. Ajuda, ajuda, ajuda. Vem me ajudando que eu vou dando slow. Eu vou dando slow. Vai, vai, vai. Eu tô ensabuando o rolê. Eu tô ensabuando, ensabuando. Mano, Alulu. Caralho, Marquinha. Vem, vem, vem. Eu tô ensabuando. Eu tô ensabuando. Vem, ensabuando. Caralho. Mano, ele ia jogar com esse moneca da hora. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, o Drimão já tá até fazendo, velho. Cadê a Lulucana? Caralho, esse Nguede é forte, mano. Na moral, na moral, é. Mano, o GP podia apertar, tipo assim, só um R, mano. Um R só, velho. Nem ia pedir muito, velho. Tá querendo bastante. Ó, 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 tô ensabuadinho, tô ensabuadinho, tô ensabuadinho. Cadê o Alistar, mano, Alistar? Alistar, comba, mano. Coma, brother. Usa o colbinho. Vai, morri. Ah, mano, meu Deus. E pro Drame aqui, mano, relaxa. Ajuda aí, Heratinha, ajuda aí. Boa, boa, boa. Ai, meu Deus do céu. Os colbinhos do Alistar, mano. Cadê ele, comba, mano? O GP tá indo tópico, o Dagão, assim, é uma... Meu Deus, GP! Meu Deus, GPzinho! Puta que pariu, mas aqui, eu tenho visão pra tu, cara. Vem, 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 eu roubo, eu roubo, eu roubo, eu roubo. Então vem. Quando tu quiser, tu fala que eu unto. Agora! Tenho, 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 tenho! Não consigo deixar! Roubei, 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 roubei. Roubei, roubei, roubei o barão. É incrível. Dei nosso dano, dei nosso dano. Ó, o GP apertou R. Caralho, ele fez história, mano. Senão nós ia perder. Easy, e o GP lá, carregando a gente, ó. Fala dele, olha lá. Ganhou o solo, cara. Vai ser GG por causa dele, ó, mano. Fala dele, ó. Caralho. Caralho, eu tenho esse jogo, cara. Mano, o que que eu vou ter que fazer, galera, agora, pra desbugar esse negócio do áudio, mano? Que o áudio tá ful bugado. Ou a gente joga... Não, entra numa sua conta também, que eu vou te passar os negócios aqui que o Maninho falou. Mas será que é poibrido? Não sei, mano. E aí? Relogar? Ó, o Escola falou que é só relogar. Eu vou tentar relogar, mano. Vamos ver. O GP digitou no walk, o GP era o melhor boneco dele, mano. Que cara da hora, velho. Tô chora aí de rir esse jogo, mano. Vim, talvez. Imagina o pior, sem maldade, mano. Vim, se ele for. Vim, tchau, 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 tchau.